Noções Elementares de Teoria Musical, módulo 5, parte 2. Tópicos que serão abordados. Então, no vídeo anterior, módulo 5, parte 1, nós vimos a acentuação métrica dos compassos, contratempo, ritmos iniciais tético, anacrúsico e acéfalo, ligadura de valor, de portamento e de fraseado. Então, isso aqui nós já vimos no vídeo anterior. Então, neste vídeo, nós vamos ver o Bona, das lições 40 a 45, e depois vamos fazer um treinamento na marcação dos tempos. Bom! 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e Dó 3 e Mi 1 e Ré 3 e Fá 1 e Mi 3 e Sol 1 e Fá 3 e Lá 1 e Sol 3 e Si 1 e Lá 3 e Dó 1 e Sol 1 e Fá 3 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 e Fá G3e Mi 1e Fá 3e Ré Dó 1e 2e 3e 4e 1 Dó 1 Ré 1 Mi 1 Fá 1 Sol 1 Lá 1 Si 1 Dó 1 Ré 1 Mi 1 Fá 1 Sol 1 Fá 1 Mi 1 Ré 1 Dó 1 Si 1 Lá 1 Sol 1 Fá 1 Mi 1 Ré Dó 1e 2e 3e 4e 1 Dó 1 Ré Mi 1 Ré Mi Fá 1 Mi Fá Sol 1 Fá Sol Lá 1 Sol Lá Si 1 Lá Si Dó 1 Si Dó Ré 1 Mi Fá Sol 1 Sol Mi Dó 1 Sol Ré Si 1 Dó Lá Fá 1 Dó Sol Mi 1 E Sol Fá Ré 1 Dó Sol Mi 1 E 2e 3e 4e Dó Mi Sol Dó 1 E 2e 3e 4e Dó Mi Sol Dó 1 Dó Mi Dó 1 Dó Mi Mí Dó 1 Dó Dó Ré Dó Lá 1 Sol Si Lá 1 Sol Dó Si Dó Ré Mi Fá 4e, 1e, fá, mi, ré, dó, mi, fá, sol 1e, lá, 3e, si, 1 dó, 1 ré, 1 mi, 1 fá, sol 3e, 4e, 1e, 2e, mi, dó 1e, sol, 3e, fá, 1e, mi, 3e, ré, dó 1e, 2e, 3e, 4e, dó, ré, si, dó, sol 4e, dó, mi, sol, ré, sol 4e, dó, si, dó, lá, fá, mi, ré, dó 3e, 4e, 1e, si, dó, lá, 1e, ré, sol, sol 1e, si, lá, ré, sol, fá, lá, fá, si, sol, dó Ré, si, dó, 2e, sol, 4e, dó Ré, mi, 1e, sol, 3e, fá, 1 mi, 1 ré, 1 dó 1 lá, sol, dó, si, dó, ré, mi, dó 3e, 4e, 3e, 4e, 1e, 2e, 3e, 4e, dó 3e, dó, si, dó, sol, 4e, ré, mi, sol, fá, ré, si, sol 4e, dó, si, lá, dó, si, ré, do, mi, ré, fa, mi, sol, lá Fá, Sol, Mi, Sol, Dó, Mi, Dó, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, Mi, Dó, 4E. Vamos treinar agora a marcação dos tempos. Nós vamos fazer um exercício onde vamos ter de 60 a 100 batidas por minuto. Vamos começar aqui com 60 batidas por minuto. É a pulsação na música. Então, onde tiver vermelho, eu falo. E onde tiver azul, você fala. Procure aí fazer os quatro movimentos com a sua mão. E também falar os tempos. Aqui no caso, 1E, 2E, 3E, 4E. Então, você vai me acompanhando. Vai ter um momento aqui que nós vamos falar a acentuação métrica dos tempos. Então, aqui. Forte, fraco, meio forte, fraco. Isso de acordo com a batida. Então, é importante que você acompanhe essa batida. Então, eu somente vou falar as notas que estão em vermelho. Vamos lá. 1E, 2E, 3E, 4E. Forte, fraco, meio forte, fraco. 70 batidas por minuto. 1E, 2E, 3E, 4E. Forte, fraco, meio forte, fraco. 1E, 2E, 3E, 4E. 80 batidas por minuto. 1E, 2E, 3E, 4E. Forte, fraco, meio forte, fraco. 90 batidas por minuto. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Forte, fraco, meio forte, fraco. 1E, 2E, 3E, 4E. 100 batidas por minuto. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E. 1E, 2E, 3E. Amém. Amém.